Olá, galerinha do Arlinho, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego Minaré, de Artes da União Brasil, junto com a Secretaria de Educação. Então, continuando com as nossas aulas, utilizando nossas mãos como moldes, hoje utilizamos a folha sulfite, ou a folha que vocês tiverem em casa, tá bom? O mesmo material da aula passada, lápis para colorir, ou o material que vocês tiverem para colorir, tudo bem? Então, assim, o nosso desenho de hoje, o nosso animal de hoje, vai ser uma libélula. Então, a gente vai usar a posição da mão assim, colocando os dois dedos, assim, e depois assim. O professor vai mostrar aqui na folha para vocês agora, só um minuto. A posição da mão aqui na folha, vai ser assim, aqui, isso ficou bem melhor. Assim, depois, faremos assim. O professor vai rabiscar aqui, e já vai apresentar para vocês, tudo bem? Pessoal, feitas as asas, agora a gente vai fazer aqui, ó, um círculo que vai ser a cabeça da nossa libélula. Depois, a gente vai pegar e fazer um corpinho aqui, ó. E depois a gente vai fazer o segmento da libélula, ó. Que é aquele corpo comprido que ela tem. Entendeu? Aqui a gente faz um traço. E aqui a gente faz o olhão da nossa libélula. Certo? Então, o professor vai utilizar a cor amarela para fazer as asas. Vai colorir as asas. Vocês podem, como o professor sempre fala, A cor é, fica de acordo com vocês, tá bom? Porque essas são atividades um pouco mais livres A respeito do, da coloração do nosso desenho, tá bom? Então, vamos lá. Pode ser com pincel, tinta, Lápis aquarela, se vocês tiverem Canetinha Vamos colorir aqui essa nossa libélula Vamos lá, colorindo com bastante paciência, capricho, tá bom? Agora vamos pegar aqui outra parte Das asas Vamos ver Vamos ver Tá quase acabando as asas agora Depois a gente vai para o corpo da libélula Vamos lá Bom, feitas as asas O professor vai escolher pintar a libélula Com o verde Um pouco mais claro Então vamos lá, vamos pintar o corpinho dela Deixa eu vai trocar de lápis A parte de baixo A parte de baixo você vai escolher um azul claro E vocês escolhem a cor que vocês quiserem para colorir Aqui a cabeça Aqui a cabeça também, vou colocar um azul Então lembrando Então lembrando a posição das mãos foram assim, usamos dois dedos assim, depois outro dos dois dedos assim, construímos o corpo, fizemos a nossa libélula Então crianças, essa foi a nossa aula de hoje Se vocês tiverem dificuldade Se vocês tiverem dificuldade para fazer a posição da mão, peçam para o responsável de vocês, ajudarem vocês, tá bom? Então o professor vai ficando por aqui E um abraço para vocês, tá bom? Até logo e até a próxima aula Espero que vocês estejam acompanhando as aulas do professor, tá bom? Um abraço e um beijo